Música Gostaria de dar as boas-vindas à segunda edição do simpósio Educação Científica, um desafio para a sociedade. Este é um evento idealizado pela BG Brasil e, pela primeira vez, promovido em parceria com a Academia Brasileira de Ciências. Antes de iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de convidar ao palco o senhor Carlos Cunha, Supervisor de Segurança da BG Brasil, para as instruções em caso de emergência. Boa tarde. O auditório está equipado com extintores de incêndio. As saídas de emergência estão sinalizadas. Nós temos o migradista posicionado próximo ao das saídas de emergência e também a uma equipe médica e UTI móvel para o caso de alguma emergência. Caso soa o alarme, mas não queremos que isso aconteça, nós vamos seguir as instruções da brigada para a evacuação do prédio. E o nosso ponto de encontro será na Rua Debreto, na calçada atrás do prédio da Procuradoria da Fazenda Nacional. Obrigado. Obrigado, Carlos. Para iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de convidar ao palco o presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor Jacob Palles. Obrigado. 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 Os convidados da DG, diretores, vice-presidentes da ADC, colegas da ADC, acadêmicos, senhoras e senhores. É a primeira vez que nós juntamos força com a ADC para um seminário da importância desse educação científica, um desafio para a sociedade. Desde 2001, de fato, a academia, isso vem de antes, mas vamos cristalizar 2001, ela tem promovido seminários, simpósios anuais sobre exatamente educação científica. Então, a contribuição da academia nesse tema é sólido e vai continuar assim agora com novas parcerias como essa da BG, que é muito bem-vinda. Eu aproveito a ocasião para dar uma ideia de atividades da ADC. Sobretudo, uma que vai ocorrer daqui a alguns dias, que é o Fórum Mundial de Ciências. O Fórum Mundial de Ciências é o evento com uma abrangência muito grande, mundial, como o nome está dizendo, e que ocorre a cada dois anos, desde 1999. Foi uma iniciativa conjunta da Unesco, outras entidades como o ICS, do International Council for Science, várias parcerias, mas a proposta original veio do governo húngaro e sua academia de ciências, a Academia de Ciências húngaro, que não é oficialmente do governo. Então, é interessante que eu participei desse primeiro encontro, em 99, e ele tinha um formato um pouco diferente do atual. Atualmente, os tópicos são mais abrangentes, mais ambiciosos em termos de uma consertação de ideais para a comunidade científica, tecnológica internacional, e abordando temas de importância global. O tema central do nosso Fórum é exatamente o desenvolvimento sustentável global, e eu diria vírgula com inclusão. Isso é um viés muito nosso, de promover o desenvolvimento global sustentável, mas também salientar que a erradicação da pobreza é importante para o objetivo central, que é um desenvolvimento sustentável. Então, a razão por que ele veio para o Brasil pela primeira vez fora de Budapeste, na Hungria, é exatamente a presença brasileira na ciência internacional, e, particularmente, da Academia Brasileira de Ciências. Então, com o apoio do governo brasileiro, da Unesco e outras entidades parceiras, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, houve a oportunidade de um fórum de quatro em quatro anos ser realizado fora de Budapeste. E, de quatro em quatro anos, alternadamente, seria em Budapeste. Então, essa proposta que veio da comunidade científica da América Latina, e particularmente do Brasil, foi aceita e nós fomos escolhidos como sede deste primeiro evento fora de Budapeste. Então, o evento inicia-se no domingo agora, no dia 24, às 18 horas, no Teatro Municipal, devendo ter a presença da Presidente da República, Dilma Rousseff, da Diretora-Geral da Undesco, que corresponde à Presidente, e outras autoridades de grande importância no mundo e aqui no Brasil. Bom, a programação está muito ajustada, nós conseguimos trabalhar muito bem, fomos muito bem financiados pelo governo brasileiro, várias entidades, particularmente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq, o nosso Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e a Vale do Rio Doce, etc., etc. Eu fico até emocionado de ver tanta solidariedade, tanto apoio variado. Em particular, eu queria salientar uma fundação de São Paulo, que é uma grande benemérita da Ciência Brasileira, a Fundação Conrad Bessa. Mas muitos outros organismos colaboraram, e o time da casa atuou de forma excelente, de ponta a ponta, e nós estamos com um belo programa, e eu queria chamar a atenção de vocês, tiveram a oportunidade, participem desse fórum, de uma forma ou de outra. Outras atividades da academia envolvem simpósios em várias regiões do país, promovendo a presença dos cientistas em empresas. Tornar essa relação muito amigável com a nossa promoção. é preciso acabar com a ideia de que o cientista tem que fazer a sua pesquisa, independente das empresas situadas no país. Na nossa visão, é exatamente o contrário. É muito importante esse entrosamento do cientista com a indústria instalada no país, o que é muito bom para a nossa ciência, e muito bom para a empresa, e muito bom para o país. Então, vamos dar início a essa reunião especial, que inaugura uma nova fase do nosso relacionamento com a ABG. Muito obrigado. O protocolo foi estabelecido pelo Marcos Cortesão. Obrigado, professor Jacopales. Dando prosseguimento à cerimônia de abertura, eu gostaria agora de convidar para o seu pronunciamento o CEO da ABG na América do Sul, o doutor Nelson Silva. Por favor. Fala em pé. Eu queria agradecer os grandes nomes da educação científica hoje aqui presentes, que aceitaram o nosso convite, em particular o professor Jacopales. Muito obrigado. Muito obrigado pela sessão do espaço também. Aqui, para nós, é uma grande honra iniciar essa parceria com a Academia Brasileira de Ciências. Esse é o segundo evento que nós fazemos em educação científica, em STEM, em particular. O primeiro foi no ano passado, meados do ano passado, por ocasião da Rio+, que nós tivemos. Então, é o segundo evento que nós estamos fazendo. A ABG, só contando um pouquinho de história, a ABG é uma empresa que está no Brasil relativamente há pouco tempo. Chegou o Brasil em 94, está aqui. Então, o ano que vem, nós vamos completar os 20 anos, os primeiros anos da ABG operando no Brasil. E, desde 2010, com o início da produção do pré-sal, nós nos tornamos o maior parceiro da Petrobras na produção de óleo e gás. Somos hoje um parceiro em campos grandes no pré-sal e estamos produzindo já uma quantidade significativa de óleo aqui na Bacia de Santos, junto com a Petrobras e outros parceiros. E, portanto, a nossa presença no Brasil é uma presença que vai se estender durante muitas décadas. Não é uma presença de longo prazo. E, desde o início, a empresa BG, o Grupo BG, sempre esteve muito preocupado em ter no Brasil uma estratégia de sustentabilidade que deixasse um legado, inclusive, e garantisse a nossa presença no Brasil através de décadas que nós vamos estar aqui operando. Essa estratégia, que foi longamente discutida, ela tem quatro pilares. tecnologia, que tem muito a ver com a cláusula de P&D do nosso contrato de concessão, que diz que 1% da renda bruta deve ser investido todo ano em tecnologia, metade desse 1% com universidades, metade de 1% com parceiros tecnológicos. Esse é um dos pilares, um dos quatro pilares da estratégia de sustentabilidade. O segundo, conteúdo local, porque nós queremos que a ciência se transforme em inovação e que a inovação venha ajudar o Brasil a ganhar competitividade e tornar o país mais competitivo em termos internacionais. Então, o conteúdo local é o segundo pilar. Investimento social, para nós, é muito importante, também ligado à educação. E o evento de hoje, nosso esforço, toda a educação científica tem a ver com isso, está ligado a esse esforço na área social também. E segurança e meio ambiente, como não poderia deixar de ser. e nós também temos projetos concretos nessas áreas. Resumindo tudo isso, ou traduzindo em números, a contribuição da ABG em tecnologia, em especial em tecnologia, advinda do nosso contrato de concessão, vai somar 2 bilhões de dólares no total dos 15 anos de 2010 até 2025. Então, realmente, uma quantia bastante considerável. Alguns anos, 150 até 200 milhões de dólares e compromissos de investimento em 12 meses. Eu volto a dizer que isso é uma cláusula do nosso contrato de concessão. Então, portanto, não é um desejo, um projeto, é algo que vai ocorrer. Nós estamos já preparados para isso. Estamos construindo um centro de tecnologia global. porque, com esse compromisso de investir em tecnologia, o grupo decidiu localizar no Brasil o seu centro global de tecnologia no fundão e que essa época, no ano que vem, já vai estar em funcionamento. A gente quer inaugurar isso logo no início do segundo semestre do ano que vem. Então, existe um plano, um processo, existe todo um esforço e, de fato, nós já estamos investindo em tecnologia. Esse ano, já estamos investindo bastante em tecnologia no Brasil, como, por exemplo, para citar um exemplo, o projeto do supercomputador que foi instalado junto ao Senai em Salvador, há pouco tempo atrás. Nós estivemos lá na inauguração, coisa de um mês e meio, dois meses atrás, que é que nós trouxemos ao Brasil, não somente a máquina, o supercomputador, que é muito importante, mas, mais que isso, é um convênio junto com o Imperial College de Londres para que, no Brasil, se desenvolva tecnologia de análise sísmica que se chama Full Wave Inversion e que é a primeira vez que se traz isso ao Brasil. Então, esse é só para citar um projeto. Esse é um projeto, por exemplo, de 30 milhões de dólares que foi levado a cabo pela BG recentemente. Os nossos investimentos na área de educação científica hoje estão muito focados nas áreas onde nós operamos, principalmente Cidade Angra dos Reis e Rio Grande, onde nós estamos construindo as plataformas. Das 15 plataformas que nós temos já contratados com os parceiros, três já estão em operação, ainda há 12 plataformas a serem construídas, parte delas em Niterói, parte em Angra dos Reis, parte no Rio Grande, e nós estamos trabalhando com as prefeituras locais para desenvolver o estudo de educação científica na rede pública, em algumas escolas com período integral na rede pública, com grande sucesso e até agora o feedback que a gente tem recebido é muito positivo, tanto que nós estamos ampliando esses programas e estendendo ainda para uma rede ainda maior. Nós entendemos, como eu mencionei antes, que a educação científica e despertar o interesse por ciências nas crianças é fundamental para que um país ganhe em competitividade, porque essas crianças, ao longo da sua vida, vão se tornar engenheiros, técnicos, cientistas, e nós entendemos que isso começa em uma idade muito quando a criança ainda está cursando a educação fundamental. E, por isso, esse foco tão grande nas escolas de base. Mas nós também não ficamos por aí. Nós estamos fazendo investimentos no ensino médio, estamos contribuindo para o Ciências Sem Fronteiras também. A BG disponibilizou 100 milhões de dólares para o Ciências Sem Fronteiras ao longo também de 15 anos. E estamos participando também na formação de mão de obra qualificada, que é algo muito importante. O Brasil, e principalmente a área de petróleo e gás, não vai atingir os níveis de desenvolvimento que nós pretendemos, sem que existam as pessoas para executar esses planos de investimento tão grandes que a gente sabe que existem para a área de óleo e gás. Então, nós trabalhamos junto ao Senai das várias cidades que eu mencionei para a formação de mão de obra qualificada também, porque, sem ela, nós não poderemos executar os planos que nós temos. Alguns exemplos de investimentos na área social que nós estamos fazendo. Então, Ciência com Tecnologia e Criatividade, com o Instituto Abramundo, no Ensino Médio, o programa STEM também, através do World Fund, projeto Herdeiros do Pré-Sal, que ocorreu na semana passada, com o Museu de Geodiversidade da UFRJ, e a capacitação profissional que eu mencionei antes. Bom, estou dizendo tudo isso, não é para fazer propaganda da ABG, não, é simplesmente para indicar aos senhores que essa parceria vai ter muitos anos pela frente. Esse é o primeiro evento de uma série de muitos. Vocês vão ouvir falar da ABG, não por 10 ou 20 anos, mas por décadas. A ABG está no Brasil para ficar. Nós já somos o maior produtor privado de óleo e gás do Brasil, pouca gente sabe disso, porque a Petrobras tem uma posição realmente muito, muito grande, predominante nesse setor, mas o nome da ABG vai ser cada vez mais conhecido, tenho certeza, e nós vamos atingir em 2020 cerca de 500 mil barris diários de produção, o que é uma marca muito significativa. Só para dar uma ideia, hoje a ABG produz no mundo todo, em 12 países onde ela produz, em torno de 650 mil barris por dia. Então, só a produção do Brasil vai praticamente duplicar a produção da ABG em 2020. Então, gostaria de agradecer, cumprimentar a Academia Brasileira de Ciências por trazer ao Brasil esse evento, para que o Brasil também não fique conhecido só por eventos esportivos, não é, professor? Que a gente seja conhecido também pelo nosso envolvimento com ciência e educação. Muito obrigado, bom evento a todos. Obrigado. Obrigado.